O que que era a taça dos banheiros? Era um troféu que a caixa ia homenagear ao clube que fosse o primeiro. Seu ex-campeão brasileiro ou tricampeão brasileiro seguido. Foi ex-campeão e tricampeão brasileiro seguido. Só que o Flamengo alegra que era campeão de 1987. O que que aconteceu? Até em parte da minha, eu acho que não estou falando de razão. Porque o que que aconteceu? Em 1987, o Flamengo ganhou o campeão brasileiro. Era a Série A e a Série B. E eu falei que o Flamengo ganhou a Série A. O Flamengo ganhou o campeão brasileiro.